Salve, salve galerinha, beleza? Tudo bem com vocês? Uma ponte aqui na área, mano, chegando pra trazer uma novidade rapidinha aqui agora pela parte da tarde do dia 24 de junho que eu tô gravando esse vídeo que é a respeito de jogos gratuitos na Epic Games se você é PC e tá querendo jogar um jogo bacana aí esse final de semana e até mesmo salvar o jogo aí na sua conta, tá? A Epic Games está dando dois jogos gratuitos eu vi uma pessoa falando que era só um, mas não, mano, são dois jogos gratuitos pra você resgatar ele, basta você ir no link aí no primeiro comentário fixado ou vir aqui no Google e digitar aqui Epic Games, né? se você não tiver a conta, você pode criar a conta e você vai entrar aqui no site da Epic Games, beleza? faz o seu login, que eu já tô logado aqui com a minha e você vai procurar aqui a aba aqui embaixo, onde tem jogos gratuitos, jogos grátis, beleza? e aqui você vai conseguir pegar, resgatar Idly Champions of Dragons, tá? que é esse aqui, e também o The Hunter Call of Wages, né? que é esse aqui, é um jogo de caça e esse aqui é um jogo de, não sei mais o que que é bem esse aqui mas é só você clicar aí, tá? aí você vai vir pra cá e aqui você vai ter aqui um videozinho aqui mostrando o que que é o jogo como que joga e tal, tá? eu não entendo muito bem desse jogo, mas tá de graça, mano de graça, né, filho? tudinho, né? manda ver, então, pra nós então, esse aqui é o jogo base, tá? tá aqui de graça é só você clicar em obter ah, mas eu não tenho um PC cara, cria uma conta pelo celular da Epic resgata esses jogos na sua conta que vai ficar pra sua conta pra sempre quando você tiver PC, é só você baixar o Launcher da Epic e já ter o jogo lá pra você jogar, entendeu? então, por isso que é importante você fazer tanto no celular, como no PC mesmo que você não tenha cria uma conta na Epic Games o link pra Epic Games vai tá aí só você vir aqui, ó e depois obter aqui o jogo, tá? ele vai mostrar aqui, ó carregando seu pedido aqui vai tá zerado, tá? e aí você vem aqui e fazer pedido e pronto, galerinha já era você já tá com o jogo na sua conta depois é só você baixar o Launcher aí e resgatar pra você aí pra sua conta e fazer download do jogo, né? aí depois que você baixou é só clicar aqui em continuar navegando e o outro jogo que é esse aqui deixa eu voltar aqui embaixo aqui cadê, cadê, cadê que jogos gratuitos jogos grátis vamos procurar de novo que é jogos grátis que é o The Hunter, tá? só você clicar aqui nele pra você ver ele é um jogo de caça muito da hora esse jogo eu vou tá fazendo live hoje à tarde eu acho que desse jogo é um jogo em primeira pessoa, né? que você vai tá aí esse aqui é a base então você vem aqui, ó o meu já tenho na biblioteca e ele também tá dando aqui dentro, tá? você vai fazer a mesma coisa ele tá dando também isso aqui, tá? que é... cadê aqui? um pacote aqui ele tá dando aqui um negócio aqui que é de graça deixa eu só verificar aqui onde é que tá deixa eu ver deixa eu ver se é aqui no mais tem um complemento que ele tá dando aqui de graça também você baixando o jogo eu acho que eu já até resgatei é esse aqui é o pacote cosméticos aqui, ó pacote cosméticos aí você obtém ele vem aquelas camuflagens aquelas coisas legais são coisas que estão sendo dadas de graça, mano isso é que importa, né? é só você vir aqui coletar e pronto, galera, tá? então é isso, moçada se você curtiu isso aí já deixa aquele likezão aí pra fortalecer o vídeo vídeozinho rápido só pra trazer aqui esses dois jogos aqui da Epic se vocês gostam curtirem bastante desses vídeos de jogos gratuitos pra PC aí eu vou estar trazendo depois aí toda semana os jogos gratuitos tanto na Epic na Steam na Glock nessas lojas online aí eu sempre vou estar trazendo aqui pra vocês se vocês deixar bastante like aqui meta de 100 likes valeu? então é isso valeu, galera pra ganhar, tamo junto é nóis valeu, fui aqui 되고 liga